Boa tarde galera, tricolor, estou fazendo esse vídeo aqui para vocês em função desse vídeo que foi postado aí na rede na internet, numa escolinha do Fluminense, e recebi muitas mensagens, diria que centenas de mensagens, pô Vilelo, o que é isso, não sei o que é lá, como é que pode e tal, enfim, então eu vou dar a minha opinião, eu vou colocar a minha posição a respeito disso, como é que eu vejo esse cenário, primeiro as crianças são as que menos tem culpa, isso aí vocês podem, qualquer pessoa que fica com algum ranço, vocês deletem porque a criança não tem culpa, criança é um ser bondoso, um ser inocente e com certeza não partiu delas isso, eu não tenho dúvida, isso partiu de algum adulto, e aí o que acontece, o clube, eu acho que todos os clubes fazem isso, todos os clubes tem funcionários que não são fluminenses, tem franqueados de escolinha, franqueados de loja que não são fluminenses, simplesmente vem no Fluminense o negócio, o cara não tem a paixão que os torcedores do nosso tricolor tem, e aí você está trabalhando ali no clube, e você acaba tendo possibilidade de ter um episódio ruim, seja de um funcionário lá na sede, no CT, em Xerém, em alguma loja, então esse é o problema, conversei também com umas duas pessoas falando sobre isso, eu sou muito radical em relação a isso, eu já fui conselheiro por quatro vezes, e sempre defendi só ter associado ao tricolor, tipo você botar a mão no livro ali, cantar hino, e só pode ser sócio do Fluminense tricolor, funcionário só tricolor, para você minimizar o problema, as pessoas falam que não pode, não dá, aí você vai ter dificuldade, às vezes você precisa de um funcionário X para um cargo, aí você não encontra, se for só tricolor, então tem outras pessoas, que eu acho que acontece em todos os clubes isso, mas eu acho lamentável, e o cara ser sócio também, a possibilidade de eu ser sócio do Vasco, do Botafogo, do Flamengo é zero, é zero, pode me dar bônus, pode me dar o dinheiro, não tem nem entrar, não tem nem entrar, então o que acontece? Você abre um precedente, aí você bota o franqueado que não é Flamengo, não sei se é o caso desse, mas bota o franqueado que não é Flamengo, que é Flamengo, ou que é Vasco ou Botafogo, e aí dá uma brecha para acontecer isso, ou a escolinha tem um funcionário dele, da escolinha, que o cara não é Fluminense, o cara coloca para trabalhar, porque os caras visam dinheiro, o cara que abre uma loja do Fluminense que não é tricolor, está visando dinheiro, isso tem em outros clubes também, a gente sabe disso, e você abre um precedente para esse tipo de coisa, as crianças são as menos, essas vocês podem isetar por totalidade, essas não tem culpa nenhuma, e a gente fica aí, o Fluminense está apurando, deve soltar alguma nota, não sei se vai ser penalizada a escolinha, não sei como é que vai ser isso, ver quem foi que gerou essa situação, porque era só não gravar o vídeo, era só pegar o celular e tal, e aí, isso vai, obviamente, para a torcida do Flamengo, para o torcedor sacanear, querer tirar onda, mas aí eu pergunto para você, torcedor do Flamengo, todo respeito, você tem que fazer uma avaliação, que é a seguinte, por que os nossos torcedores do Flamengo, querem jogar em Xerém, por que os nossos torcedores do Flamengo, querem ir para a escolinha do Fluminense, e não para a escolinha do Flamengo, aí é uma avaliação que vocês têm que fazer, é essa avaliação que o torcedor do Flamengo, em vez de fazer brincadeira, de sacanear, o torcedor do Flamengo tem que pensar dessa maneira, porra cara, os nossos torcedores estão indo jogar no Fluminense, será que a gente não tem escolinha, ou só tem um bairro em outro, por que os nossos torcedores não querem treinar, lá no Ninho, na nossa base, por que os garotos do Flamengo, querem ir para a base do Fluminense, querem ir para Xerém, é isso que o torcedor do Flamengo, devia refletir, aí não, o torcedor do Flamengo vai lá, vai brincar, vai tirar onda, obviamente o vídeo saiu, é o que eles vão fazer, não tem saída, mas essa é a reflexão, isso sem contar, depois que o jogador, vira profissional, que vocês sempre almejam os jogadores do Fluminense, é o tempo todo querendo contratar jogadores do Fluminense, técnico do Fluminense, eu vou ficar aqui falando a história do futebol, que com certeza vocês sabem que tem essa história com o papai, toda vez que é contratar, quer vir, jogador vai lá para a Europa, traz de volta, vamos tentar pegar do Fluminense, jogou no Fluminense, vamos trazer, e isso acontece muito com o Flamengo, em relação ao Fluminense, então, com todo respeito, é um homilho que vocês têm, vocês gostam do Fluminense, não sei, o papai, eu não sei, essa que é a verdade, então, essa reflexão, quando vocês forem sacar o tricolor, é isso que vocês têm que pensar, porra, todo mundo nosso só quer jogar no Fluminense, por que será, que o menino, o garoto novo, ele quer vir para o Fluminense, e não quer ir para o Flamengo, essa que é a questão, associação agora, o Flamengo tem, 42 milhões de sócios, de sócios, não, de torcedores que o Flamengo diz ter, e tem 70 mil sócios, 70 e poucos mil sócios, o Fluminense tem, o que, 7 milhões, 9 milhões, 8 milhões, e tem 62 mil sócios, né, olha aí o engajamento, diferença de engajamento, então, às vezes, as pessoas querem vir para o lado de cá, né, às vezes, os pais forçam, né, para o menino ser Flamengo, que é normal, pai, se for Flamengo, né, tem que tentar manter a pessoa, agora eu pergunto também, o pai Flamengo, bota o menino para treinar no Fluminense? né, que é uma coisa estranha, né, e aí vocês estão tirando onda, então é isso, então para você, todos os dois, o tricolor, fica tranquilo, porque todos querem vir para o Fluminense, essa que é a verdade, todo mundo quer treinar no Fluminense, todo mundo quer ser de Xerém, quer a melhor base do futebol brasileiro, isso é inquestionável, isso é inquestionável, né, é uma fábrica de craques, e depois o Flamengo sempre quer pegar os jogadores, aí já está aí naquele boato, né, que o Luiz Henrique foi para lá, já está naquele boato que o Flamengo quer pegar, eu me sentiria envergonhado, e eu sinceramente, se eu tivesse uma situação dessa o tempo todo isso, querendo pegar, né, o jogador do meu rival, eu iria me incomodar, mas o Flamengo de repente não se incomoda, e não tem problema nenhum, o que tem que haver sempre é respeito entre as torcidas, respeito entre os seres humanos, né, e brincadeira, vai ter porque o vídeo foi solto, e eles vão brincar, mas eles tem que refletir isso que eu falei, tá legal gente, vamos tentar esfriar a cabeça, que se eu fosse fazer o vídeo, no momento que eu vi o vídeo, né, você realmente fica incomodado com aquilo ali, mas depois você tem que sentar a cabeça, refletir, né, e falar com razão, com tranquilidade, tá, então acho que tem que, o Fluminense tem que fazer essas reflexões aí, franqueado, tricolor, máximo de funcionários possíveis, tricolor, né, manter o clube só tricolor, se outros clubes tem muitos torcedores de outros times, nos outros clubes, é um problema dos outros, né, mas eu sei que isso é uma coisa utópica, eu sei que é muito difícil, é, as coisas serem dessa forma, né, você só ter tricolor dentro das laranjeiras, né, aí o cara vai falar, e jogador de futebol? Jogador de futebol é diferente, né, aí é profissional no campo, você não tem como, você montar um time, você vai escolher agora o jogador que tenha que ser tricolor de coração para vir, não dá, né, a gente sabe que, os jogadores tem uma formação, e vem de um certo cenário, que, muitas vezes, são jogadores que vêm do povo, e tal, a maioria das vezes, e normalmente são clubes direcionados, a gente sabe disso, tá bom gente, então fica aí a reflexão para vocês, torce todo tricolor, torce todo tricolor, fica aborrecido não, é porque todo mundo quer vir para cá, todo mundo quer jogar em xerém, todo mundo quer treinar nas nossas escolinhas, por que que não vão para os outros? Tá legal? Fiquem com Deus, bom final de semana, e amanhã, Fluminense e Palmeiras, todo mundo lá no Maraca, valeu!